O cara achou dois filhotes de papagaio e levou pra casa. Os papagaio cresceram e ele ficou encafifado. Será que é casal? Será que um é macho, outro é fêmea? Aí pegava os papagaio, olhava, abria as pernas dos bichinhos, não via pitoco, não via buraco. E ele encafifado. Aí um dia ele chegou em casa, tava um papagaio em cima do outro, só curupaco, curupaco, curupaco. Aí ele deduziu, ah, o que tá por baixo deve ser a fêmea. Vou marcar. Aí pegou o que tava por baixo. Passou a gileta, o pestobarba, rapou a cabeça do bicho. Essa aqui é a fêmea. Colocou na gaiola de novo. Passou uns dias, vem o velho, sogro dele, visitar a casa. Aí vem os papagaio lá, vai brincar com os papagaio. Curupaco, pipico, pipico, pipico. E faz assim, o chapéu dele cai. O papagaio vem com o velho careca. Aí o papagaio olha pra careca do velho. Olha pra cara do velho, olha pra careca do velho, olha pro velho. Aí fala. Te pegaram dando a bunda também, foi? Ei. kóóó , óh, óh, óh